E agora nós vamos falar de desenvolvimento regional. Com foco no agronegócio, São Cepé no centro do estado aposta na industrialização e na diversidade agrícola como forma de crescimento econômico. A produção de azeitonas para a fabricação de azeite é uma das novidades que se destacam no município. Localizado na região central do estado, São Cepé, que fica a 260 quilômetros de Porto Alegre, é um município pequeno de apenas 25 mil habitantes. A base da economia está centrada na monocultura da soja e do arroz. Mas o prefeito Léo Carlos Gerardello quer mudar este perfil. Boa noite, prefeito. Boa noite, uma alegria estarmos aqui conversando com o nosso Rio Grande Amado aí dentro da TVE. Seja bem-vindo. Qual é a estratégia, prefeito? Na verdade, nós temos isso como estratégia de trabalho desde o primeiro dia que assumimos a prefeitura em 2013, aumentar e diversificar a matriz produtiva do município. E criamos a lei de incentivo em 2014, criamos vários mecanismos que nos proporcionaram trabalhar com o empresariado. Nosso município conseguiu alcançar um saldo positivo de mais de 170 novas empresas em quatro anos. E a questão do campo, que o município tradicionalmente é produtor de arroz, de soja, tem uma pecuária muito forte, muito expressiva no estado. Nós procuramos trazer novos investimentos. No primeiro momento, procuramos fortalecer a cadeia produtiva da vitivinicultura. E teve no passado, depois foi meio que abandonada e a gente conseguiu trazer de volta os produtores, organizar eles em associações, foram dados inúmeros cursos, treinamentos, visitas técnicas. A olivicultura também existia de forma muito incipiente há uns anos atrás. Hoje, São Cepé já é o quinto município em área plantada de olivas. Inclusive, neste ano, nós fizemos a abertura da colheita estadual em São Cepé, o que nos deu uma visibilidade muito grande. Hoje, nós temos empreendedores, empresários, investidores do estado e de fora do estado, também procurando áreas para investir, porque viram que São Cepé e a nossa região é uma região apta à produção, tanto da uva de qualidade como da oliva. Prefeito, no mês passado, o azeite de oliva produzido no município conquistou o selo de ouro no evento do ramo ocorrido em Nova Iorque, um dos maiores do mundo. O que o azeite de oliva de São Cepé tem que o azeite europeu não tem? O que se sabe? Nós temos uma precocidade na nossa região, para se ter uma ideia, a Europa, por exemplo, para uma oliva começar a produzir, ela demora sete, oito anos, talvez até mais. Nós fizemos a abertura, esse ano, da colheita das olivas do estado do Rio Grande do Sul numa propriedade com as olivas com três anos e meio. Então, isso demonstra o quê? Que nós estamos numa região extremamente apta para que isso aconteça e a qualidade do azeite produzido foi premiada agora nesse festival mundial em Nova Iorque, com 910 marcas de azeite do mundo inteiro. O senhor é presidente da Associação dos Municípios da Região Centro, que reúne 33 municípios. Quais as estratégias que o senhor pretende colocar em prática para promover o desenvolvimento econômico da região? Nós estamos trabalhando no sentido de que se busque as vocações dos municípios e da região para que a gente possa trabalhar esses potenciais. Então, a gente está fazendo um trabalho dentro da Emicentro, primeiro, de identificação desses potenciais. E nós temos também como meta nesse ano, que estamos à frente da nossa associação, da abertura do nosso hospital regional, que é um sonho calentado há tanto tempo. O hospital está construído, está pronto há quase dois anos. E a grande luta dos municípios hoje é, porque ele é regional, ele vai atender a todos os municípios da nossa região centro. Falta o equipamento e contratação de funcionários. Falta mobiliar, falta contratar os equipamentos, comprar os equipamentos, dar vida para ele, porque o prédio é espetacular, é um prédio enorme. E o dinheiro vem de onde, prefeito? E o dinheiro vem do Ministério da Saúde e alguma coisa do Estado, mas a maior parte... Que não sinalizou ainda com nada. Por enquanto, eles estão trabalhando questões técnicas com o Hospital Ciro-Libanês, com o Mãe de Deus, com o Mãe de Vento, mas é um processo que vem se arrastando. Então, a gente precisa atender a população nos municípios. Então, isso realmente é um grande desafio e a oportunidade que a gente teve hoje aqui é muito rara para a gente poder conversar com a nossa população, com a nossa comunidade. Virar mais vezes aqui, prefeito. Muito obrigado pela sua vinda. Estamos sempre à disposição, com muita transparência, com muita clareza, com muita tranquilidade para a gente conversar com a população. Estamos aqui, afinal, para servir a nossa população. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.